Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2023 Série A, terceira rodada. E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, vem fazer aquela análise pré-rodada com meus comentários e os meus palpites. É, para você que gosta de fazer uma fezinha aí no futebol, gosta de apostar, tem muita casa de aposta, tem muito local para você apostar. E falar em apostar, casa de aposta, patrocínio. Quem tiver com vontade de ter um local para divulgar a sua marca, o nosso mural aqui está à disposição para a sua empresa, para o seu canal, para o seu empreendimento. Então, se quiser divulgar a sua marca conosco, entre em contato através do nosso WhatsApp, mande uma mensagem lá para o WhatsApp que eu te respondo e a gente troca uma ideia, vê o que é melhor para todo mundo e você coloca a sua marca aqui no mural do canal Resenha com Magalhães. Venha para essa parceria, você não vai se arrepender. Então, falando em palpite, eu vou logo pedir a você, meu amigo torcedor palpiteiro, meu amigo torcedor que vai fazer aquela aposta, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de eu compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera, vamos lá para falar aí sobre essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023 Série A. Primeiro aqui, vamos lá para a classificação. Classificação do Campeonato Brasileiro, apenas dois times com duas vitórias, dois cariocas, Fluminense e Botafogo, os dois com seis pontos, o Fluminense é o líder pelo solo de gols. Na terceira colocação temos o Fortaleza, temos o Palmeiras na quarta colocação, o Vasco na quinta colocação, o Internacional na sexta colocação e o Bragantino na sétima colocação. Até o prezado momento, apenas esses sete clubes não perderam. Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Vasco da Gama, Internacional e Bragantino. Aí na oitava colocação temos o Flamengo, na nona o São Paulo, na décima o Goiás, na décima primeira até de Paranaense, na décima segunda o Cruzeiro, na décima terceira o Grêmio e na décima quarta o Corinthians. Do Flamengo ao Corinthians, do oitavo ao décimo quarto, esses times ganharam uma e perderam a outra. E na décima quinta colocação, Cuiabá, na décima sexta Atlético Mineiro e na décima sétima Santos. Cuiabá, Atlético Mineiro e Santos têm um empate e uma derrota. Décimo oitavo, Bahia, décimo nono, Coritiba e vigésimo América Mineiro. Bahia, América Mineiro e Coritiba, esses três não têm nem empate e nem vitória. Têm duas derrotas. Essa rodada teremos dois clássicos regionais, óbvio, né? Não, poderia ter outro tipo de clássicos, mas clássicos regionais, né? Temos no Rio de Janeiro Flamengo e Botafogo e temos em São Paulo Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians no sábado e Flamengo e Botafogo no domingo. Mas temos jogos muito interessantes, né? Até pra você ver em que ponto alguns times estão, confrontos que já aconteceram e estão acontecendo de novo e daqui a pouco vai acontecer de novo. Ou seja, vamos lá pra esses encontros, pra esses derbis aí que vai ser muito legal. Então vamos lá, cara. No sábado, dia 29 de abril, finalzinho de abril, últimos dias de abril, teremos, sábado, 4h30 da tarde, Fortaleza e Fluminense. Jogaço. Dois times que estão na parte de cima da tabela, o líder do campeonato, o Fluminense, que tá fazendo o melhor futebol no momento, é o Fluminense. E o Fortaleza, que tá na terceira colocação. Então, jogo no topo da tabela. Bom, cara, esse jogo, na verdade, era até pra fazer um vídeo à parte. Esse jogo, o Fortaleza e o Fluminense, merecia um vídeo à parte, cara. Um vídeo à parte. Porque tem muita coisa pra falar desse jogo. São dois times que têm treinadores com tempo de trabalho. São times que têm dois dos melhores treinadores em atividades no país. São dois times que estão bem estruturados. Tanto dentro quanto fora de campo. São treinadores que pensam o futebol pra frente como deve ser. Pensam no gol. Dois times que têm estratégias em alguns pontos parecidos. Cara, jogo difícil pros dois lados. O Fortaleza vai pegar, na minha opinião, o time que tá aplicando o melhor futebol no momento. E o Fluminense vai pegar um time que é muito bem treinado e tem um coletivo muito forte. E esse ano tem também banco de reservas. E vive um grande momento, o Fortaleza. Porra! Aí, esse jogo é complicado, irmão. Esse jogo é complicado, parceiro. É uma parada indigesta pros dois lados. É uma parada indigesta pros dois lados. Cara, é difícil, parceiro. Difícil. Difícil. Cara, esse jogo pode dar qualquer resultado, irmão. Fortaleza ganhar vai ser normal. Dar empate vai ser normal. Fluminense ganhar vai ser normal. E isso, se for no Maracanã, eu ia fazer a mesma análise. No jogo de volta, eu vou fazer praticamente a mesma análise. Se não tiver mudado a conjuntura do futebol. Cara, esse jogo é muito complicado, irmão. Esse jogo é complicado pra apostar. Esse jogo, Fortaleza e Fluminense, é complicado pra apostar. Pra você fazer uma aposta, é difícil, cara. Mas eu duvido muito que esse jogo não tenha gol. Dificilmente esse jogo não vai ter gol. Pelo jeito que os dois times jogam, dificilmente não vai ter gol. Pra mim vai dar empate, Fortaleza e Fluminense com gols. Fortaleza e Fluminense, empate com gols. Também no sábado, quatro e meia da tarde, Coritiba e São Paulo. São Paulo com Dorival Júnior. São Paulo que se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Contra o Coritiba, que vem mal. Trocou o treinador, tá com o Zago. Que foi eliminado pelo esporte na Copa do Brasil. Bando de campo do Coritiba. Não sei se o Coritiba ainda consegue dar jeito com o Zago. Com pouco tempo que tem. Cara, pra mim dá São Paulo. Pra mim o São Paulo vence o Coritiba fora de casa. Pra mim dá São Paulo. São Paulo empate. São Paulo empate. Nesse jogo Coritiba e São Paulo. Também no sábado, o clássico paulista. Palmeiras e Corinthians. Cara, não sei nem se o Corinthians já tem treinador. Já tem treinador o Corinthians. Nem sei, vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Novo técnico do Corinthians. Aqui no GE. Tô dando uma olhada aqui no GE. .com Deixa eu ver. Corinthians. Ele tá falando aqui do Corinthians. Parece que ainda não tem treinador, não, né? Parece que ainda não tem treinador. O Corinthians deve ir com algum auxiliar, né? Contra Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras. Vou de Palmeiras e Corinthians. Pra mim o Palmeiras vence esse derby. Também no sábado. Só que agora é seis e meia da tarde. Sem jogos aqui, é uma merda. Santos e América Mineiro. América Mineiro é o último colocado. América Mineiro é o último colocado. Começou mal. Se classificou na Copa do Brasil para as oitavas de final. O Santos também se classificou. É... Brasileiro da rede final. Os dois times ainda não venceram. Os dois times ainda não venceram. O campeonato brasileiro. O Santos tem um empate. O América tem duas derrotas. O Santos tem uma derrota e um empate. O América Mineiro tem duas derrotas. Acho que o América Mineiro agora foca aí no campeonato brasileiro. Vai ter um jogo fora de casa. Mas a goleada em cima do Nova Iguaçu pode ter dado um... Santos e América Mineiro, empate. Para mim, Santos e América Mineiro, empate. De repente, até empate sem gols. Para mim, Santos e América Mineiro, empate. De repente, até empate zero a zero. Bragantino e Cruzeiro. Sábado, dia 29, seis e meia da tarde. Bragantino e Cruzeiro. Bragantino e Cruzeiro. Mando de campo do Bragantino. Bragantino e Cruzeiro. Bragantino. Bragantino. Está aqui na sétima colocação. Não perdeu ainda. E o Cruzeiro está aqui com a vitória e uma derrota. Bragantino e Cruzeiro. Jogo encardido, cara. Bragantino e Cruzeiro. Cara, eu vou de Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro vence o Bragantino fora de casa. Eu vou de Cruzeiro. Bragantino e Cruzeiro, para mim, o Cruzeiro vence o Bragantino fora de casa. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esse é o confronto que já teve pela Libertadores e deu o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro não vive um momento legal. O Atlético Mineiro não vive um momento legal. O Atlético Mineiro está aqui na décima sexta colocação com uma derrota, um empate. Está com um momento complicado na Libertadores. Você pegar aí os dois times, tem jogos da Libertadores na próxima rodada. Mas eu não acredito que eles vão com nem o Atlético Mineiro, nem o Atlético Paranaense, nem o Palmeiras, nem o Corinthians, nem o Fluminense, nem o Fortaleza. Nenhum desses times que estão na Libertadores, na Sul-Americana, pelos jogos que eu estou vendo aqui, nenhum desses vai com time misto. Eu não acredito que vão com um time misto. Eu acredito que vão com um time principal. Esses são jogos complicados. São jogos complicados. Se forem com time mistos, Fortaleza, Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras e Corese, aí muda um pouco o cenário dos palpites. Mas eu estou fazendo os palpites acreditando que não vão com time misto. Vão com time principal. Mesmo tendo no meio de semana jogos da Libertadores. Eu acredito que vão com time principal. Podem poupar um ou outro jogador. Mas ir com time em reserva, eu não acredito. Então, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, acredito que os dois vão com time principal. O Atlético Mineiro precisa vencer. Estamos em início de Brasileirão, mas precisa vencer. O Atlético Paranaense começou melhor o Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Cara, eu vou de Atlético Mineiro. Para mim, Atlético Mineiro vence essa partida. Para mim, Atlético Mineiro vence essa partida. Atlético Mineiro e Furacão, para mim, da Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Filmes. Atlético Mineiro e Sul. É... Vou ver até se tem alguma coisa aqui falando. Deixa eu ver aqui. Está até falando aqui. Vamos ver. Queria ver que rápido... não tem aqui, é, mas eu acho que vão com times principais mesmo, não acredito que vão com times misto não, então para mim Atlético Mineiro, Atlético Paranaense da Atlético Mineiro, aí no domingo, 4 horas da tarde, o clássico carioca, Flamengo e Botafogo, o Flamengo vem de início de trabalho, né cara, vem início de trabalho com São Paolo, é, com São Paolo, o Flamengo teve uma vitória pelo campeonato, pela Libertadores, uma derrota para o Internacional no Campeonato Brasileiro, mas onde não jogou mal, com uma goleada pela Copa do Brasil, desses três jogos, dois com times mais fracos e um com time mais forte, mas está início de trabalho, o Flamengo ainda não me passa muita confiança, o Botafogo tem um trabalho mais, com mais tempo, mas o Botafogo e o Flamengo já se enfrentaram pelo Campeonato Carioca, o Flamengo acabou chegando a final, o Botafogo não chegou a final, é, cara, Flamengo e Botafogo, o treinador do Botafogo falou que não tem medo do Flamengo, e óbvio que não tem que ter medo mesmo, porra, não tem lógica ele falar isso, então o que ele falou, nada de mais, não vejo o Botafogo como favorito, como muitos estão dizendo aí, mas também não vejo o Flamengo como favorito, vejo um jogo bem, bem parelho, times com características diferentes, não acredito que o Botafogo vai jogar aberto contra o Flamengo, o Flamengo pode jogar um pouco mais aberto, porque a característica do treinador do Flamengo, mas também não pode dar mole por contra-ataque, né, cara, jogo também complicado, jogo também cardido, cara, jogos difíceis, jogos bem complicados, para mim dá empate, Flamengo e Botafogo, para mim dá empate, empate com gols, tá, empate, também no domingo, seis e meia da tarde, Cuiabá e Grêmio, Cuiabá e Grêmio, é, Cuiabá ainda não venceu e o Grêmio tem uma vitória, uma derrota, Cuiabá e Grêmio, Cuiabá e Grêmio, último jogo, Cuiabá, acho que empatou com o Bragantino, se não estiver enganado, é, Cuiabá e Grêmio, 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 cara, Cuiabá e Grêmio, para mim dá Grêmio, Grêmio vence Cuiabá fora de casa, domingo, seis e meia também, Internacional e Goiás, Inter e Goiás, Inter e Goiás, cara, Inter e Goiás, Internacional é o sexto colocado e o Goiás é o décimo, Inter e Goiás, para mim dá Internacional, Internacional vence o Goiás em casa, e fechando a rodada, Vasco da Gama e Bahia, outro jogo interessante, outra, outro campeonato à parte, que é o campeonato das SAFs, né, que nesse momento, nesse campeonato das SAFs, a melhor SAF nesse momento é a do Botafogo, está lá na segunda colocação, e o Bahia, nesse momento, é a pior das SAFs, que é o último colocado, está lá entre as SAFs, né, o quarto colocado e está na zona de abaixamento nesse momento, e o Vasco não perdeu no campeonato, e o jogo é em São Januário, time por time são times para eles, mas eu ainda acho o time do Vasco mais preparado para a Série A, ainda não vejo o time do Bahia com cara de Série A, tá, para se tornar cara de Série A, o Bahia vai ter que contratar mais algumas peças para encorpar esse time, é, o Vasco já tem um time, para mim, mais encaixado para a Série A, não para disputar alguma coisa, mas para brigar, para permanecer, o time do Bahia é um time mais leve, um time mais, mais solto, quando quer, um time até mais rápido do que o do Vasco, cara, para mim dá Vasco da Gama, Vasco e Bahia, para mim, o Machão da Gama vence o Bahia em São Januário, então tá aí, a minha análise, os meus palpites, e lembre, se você quiser estampar aqui, ó, qualquer lugar aqui, a sua empresa, entre em contato pelo nosso WhatsApp, beleza? Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui!